Então, galera, react dessa semana. Já deu uma hora da tarde. Vamos reagir aqui ao vivo. Provavelmente temos seis novos vídeos. Therefore, I am. E mais outros cinco. Já temos o teaser de ontem. Estou realizando aqui a playlist do Just Dance. Deixa eu... Agora, esperar carregar. Carrega, página. Pelo amor de Deus. Fica me dando suspense. Estou realizado ontem. Eita, droga. Abriu um vídeo errado. Volta, volta. Ai, ai. Tá, primeira música, Disco Inferno. Ó, esse aqui a gente já tinha boatos dessa música. Já assistia a esperada. Bora lá. Disco Inferno. Primeiro de hoje. Primeiro de hoje. Disco Inferno da... Do The Tramps. E é um diabo mesmo. Meu Deus. É o Mephisto, galera. É o Mephisto. É o diabo mesmo. Meu Deus, que cara estranho dele. Uma cara engraçada. Parece o... Sei lá. Que engraçada. Ah, então aquele negocinho lá embaixo, no cinto dele. Acho que a Rubikiz mostraram lá, antes de dançar o jogo. Denunciar. Aí o cenário parece ser o mesmo tipo lugar onde gravam a música da menina lá do... Aquela lá. Nossa, que legal. Esse batom dele aí. Ah, eu sei que esse do Sarino é o mesmo que faz Flash. O cenário é o mesmo da música da Kalim Nugi. É o mesmo cenário, só que com outra decoração, no caso. É tipo como se estivessem gravando lá, né? Que legal. Eu gostei do lore. É o mesmo cenário de... Magic. Ah, que legal. Mas o passo é meio estranho, sabe? Esse passo pra cima e pra baixo. Corografia eu achei meio questionável. Deixa eu só ver de novo. Calma aí. Esse é o passo da Corofia Oficial. Existe Corofia Oficial nessa música? Não, acho que não, né? Eu achei meio estranho esse passo. Basso pra cima e braço pra baixo. Muito estranho. Bicaricata. Ficou uma coisa de Bicaricata, né? Eu tenho uns passinhos usando 80 clássico, né? Sempre tem esse daí do bracinho girando. Passinho de discoteca de novo. E o legal eu gostei é que tem a pimbada, ó. Tem pimbada. Gostei da pimbada. Calça bem fe... Achei a roupa meio engraçada também. Tipo, a textura diferente. E tipo, a outra menina é rosa e ele é vermelho, né? Os dois que gravam nesse cenário aí, né? Eles têm a pele diferente, né? Tipo, colorida. É, eu achei engraçado. Ah, mas ficou criativo até. Ficou criativo, criativo. Burn. Baby, burn. Ah, eu gostei. Assim, até que tá legal, mas eu não gostei desse passo. Mas no geral, tá engraçadinho. Não é uma música que eu também tinha tanta expectativa, não. Mas pelo menos ficou diferente, né? Ficou clichê. Bora lá, próxima música. Ainda não vi quais são as outras. Bora ver aí qual é a próxima. Ah, The 4M. Pronto. Esse aqui a gente também tem The 4M. Já tá esperando. Vamos ver, olha. Eita, ó. Parece a BD-Altz mesmo. Sempre parece a BD-Altz. Parece o mesmo cabelo de... 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 Não, não, da... Nossa, a música tá muito baixinha, gente. Cada... Canta mais alto o vídeo. Não consigo escutar. As prévias tão muito baixas, hein? O fundo tá legal. Coisa bem, assim, efeito... Néon, não. Como se fosse, tipo... Eu gosto desse tipo de cor, assim. Perolada, né? Acho que é perolada o nome. Peraí. 480p não, galera, né? Bora ver de novo, só que 1080. Agora sim. Ah, legal o fundo tem a letra. É, meio tipo clichê usar a letra no fundo, né? Parece que a gente tá com essa ideia, né? Mas tá bonito esses efeitos da... Perolada, meio como se fosse uma coisa de sabão, né? A roupa dela tá bonita. A coreografia é legal, olha só. Esse passo. Legal, legal. Ah, o cabelo que eu tava dizendo é igual de... Daquela lá do... Só que em vez de ser verde, tá rosa. Acho que a gente seria a Xuxu. A Zuzu, sei lá como é que é o nome dela. Pela cara dela, parece. É as unhas delas. Meu Deus, a unha dela é enorme. Preta. Meio parada essa parte da música, né? Virar, a gente tem sempre as partes meio paradinhas, né? A música devagar, né? Gostei. Que legal o efeito da pose. E pior que eu tava pensando ontem, será que eles fariam esse efeito no Jazz Dance alguma vez? De fazer a pose ali? Ah, que legal. O mesmo passo de bad guy extrema. Que legal. Pior que eu tava pensando isso ontem mesmo. Seria legal fazer o nosso do Jazz Dance com isso de parar a imagem. Ah, eu gostei. É, a música é meio sem graça, eu também acho. É bonito. E aí, maminha? Ó, bora lá, gente. E agora... Próxima... Bring me to life, finalmente. Finalmente bring me to life. Finalmente chegou o momento. Bora ver, ó. Evanescence do Jazz Dance, galera. Bring me to life. Bora ver, bora ver. Carrega, carrega, carrega. É dueto mesmo. Tem gótico, coisa assim. Gótica e... Como fala? Barroca. Viri de vampiros. Parece que sai do crepúsculo os personagens. Parece que vem do filme do crepúsculo. Tá legal. Tá bem animada, cara. Focke também, né? É, tá legal o passo do chão, ó. Igual o da música de... Run over meia extrema. Olha aí. O cara loiro, né? Bem vampiro. E a moça lá... Hemo gótica. Sofrendo o passo de rock. Ah, tá exatamente como eu imaginava. Coisa assim. Meu Deus. Como somos góticos. Ah, no coração. Interação dos coaches. Aí sim. Temos interação. Temos interação. Confuso marionete. Que legal. Ah, gostei, né? Olha aí. A parte que cai assim. A interação do coach. Repete o passo. Mas agora dá um repete. Agora mudou. Gold move. Gostei, gostei. Bora ver mais uma vez. Deixa eu ver se tava 1080. Parece meio estranho. Deixa eu aumentar aqui. Não, tava 1080. Não sei por que o YouTube fica forçando esse 480p, credo. Bora lá. De novo. Agora em HD, galera. O HD. Eu gostei da roupa dele, né? Tipo, tem umas texturas assim diferentes, né? Tipo, meio rasgada. A roupa dela é bem encodica e clichê. Mas a dele eu achei mais diferente. Mais criativa. Sei, né? Mas o cabelo já tem tipo a parte vermelha, a parte loura, a parte preta. Eu gostei do cabelo também. Também efeitos também. O fundo só meio parado, na verdade. O fundo parece meio estático. Mas tá legal, tá com efeito de câmera, né? Como é doente, faz mais sentido, eu acho. O fundo ser mais parado. É que não acontece nada no fundo. A música inteira. Tipo, não tem nada passando, nem nada. Mas tudo bem. Ela tá se destruindo ali atrás. Não, acontece sim. Eu não tinha reparado. Começa a se destruir o fundo. Legal. Também do doutor estranho, né? Parece do doutor estranho, né? Que as coisas estão se desmanchando, assim. A realidade destorcendo. Gostei. Não, agora tá legal. O doutor repara isso, não. O fundo se destrói. Legal, legal. Gostei, gostei. Muito massa. Adorei, adorei. Até agora eu tô gostando. Só tipo a da viragem aqui nessas coisas todas. Dynamite? A próxima? Dynamite versão? Ué, é trio? A versão fácil de Dynamite é trio? Ou é uma versão normal? Ah, não. É solo. Ué. Na bitinha os outros coaches. Será que eles trocam? É o P2. Versão mais fácil da Dynamite, né? Tá. Versão mais acessível. Eu não gostei da roupa desse coach. Achei muito estranho, muito brega. Nada que, tipo, calça laranja e roupa rosa. Com esse boné, essa gravata diferente. Gravata não, calça. Calça, sei lá. Essa calça aberta embaixo. Não sei que estilo é isso. É estilo ano 50 ou o quê? Ah, eles trocam sim. Legal, legal. Ficou mais criativo do que ficar o mesmo coach. Adorei. Será que na Itzy também troca? É capaz, será? Só que acho que só troca três. Acho que não tem os quatro. Só tem três. Inclusive, acho que o que não troca é o que é o mesmo coach de Boy of Love, né? Pra compensar, né? City with... Legal, esse fundo do lado de fora. Ficou legal, bonito também. Os carros coloridos. Esse coach também achei nada a ver. Parece o Will Byers do Stranger Things, não é não, gente? Com esse cabelinho assim, dos anos antigos, sei lá. E esse fone de ouvido, gente. Muito estranho dançar com esse fone no pescoço. Não tem nada a ver essa roupa dele. Achei muito feia a roupa de Danemate. Não gostei. Só do P2 que até que é legal, P1. Quer dizer, aquele lá que tem um boné. Enfim, gostei. Bora lá. Eita, o Woman. A versão mãe de todos. O que é isso? Será que é extrema? Será que não é extrema? Versão all mother. Eita. As quatro coaches. Mas é só a abertura então, né? Acho que é a abertura da música. Ah, sentada, droga. Gente, o Woman ficou uma versão fácil e uma versão sentada. Não acredito. Pior que eu tava prevendo. Porque ela parece muita coach de... Nossa, é pior que a mesma cabeça, eu acho, né? Da coach de... De... Ah, não. É sentada? É sentada. Não, não é sentada, não. Ah, ufa. Não é sentada, não. Quer dizer, é quase sentada. É igual a de... Chandelier, que não usa muito a perna. O cabelo... A cabeça dela, a metade dela é da... Aquela God is a Woman. E a outra metade é de outra coisa, hein? Não sei se é só metade ou se parece, mas parece... Ah, não. Peraí, não é sentada? Ah, ufa. Não é sentada. Gente, como assim? No começo parecia sentado, na metade parecia Chandelier. Agora não é mais nenhuma. Me trolou. Me trolou. Eu pensei que era sentada, mas não era. Eu gostei que a roupa metade é dourada, metade prateada. Tá, então não é versão... Sentada, não é extrema e não é versão sem perna. É outra versão. É uma versão mista. Como assim? Tem hora que parecia sentada, tem hora que parecia em pé, tem hora que parecia normal. Mas, pelo visto, não é extrema. Ah, tudo bem. Não precisa ser extrema. Se for boa coreografia, tá ótimo. É porque a clássica não dava, não, gente. A clássica que é... Intancável. Bora ver de novo. Bora ver de novo. E 1080, né? Calma aí. Ué, gente. Como assim? Vai. Vai, mulher. Let me be a uma. Uma, uma, uma. A roupa mesmo é muito Wakanda Forever. Parece a rainha Ramonda, né? Do Black Panthers. Do Pantera Negra. Uma. Uma. Uma, 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 uma. Uma. Tá bem bonita, coach. No começo parece que é mais simples. A corofia, mas depois fica mais complicado, né? É que até aqui não usa nem a perna direito, né? Só fica balançando um pouquinho a cintura. Parece que tá chovendo atrás. Não sei se... Não, só parece, mas não é não. Aqui já começa a ficar mais complicado, né? Mas não tão complicado. É mais... Mais ou menos. Mas pelo menos tem uns passos mais diferentes, né? A outra repete muito. Meu Deus. Ah, legal. Tem uns passinhos bem gostosos. Gostei, gostei da coreografia. Inversão muito de todos. All Mauder. All Mauder. Ah, interessante. Acho que tem mais um, né? Foram quatro? Foram quatro. Acho que deve ter mais duas, então. Bora ver. O que? Eita, meu... Como assim? Gente, repetiram a coach de Levitain. Não acredito. Será que eles repetiram a coach e o fundo de Levitain? Não é possível. Para de reciclar, Ubisoft. Não é possível. Repetiram... Como assim? Espera aí. Isso é oficial? Isso é oficial, galera. Isso parece que alguém pegou a música e só botou... Ah, tá o quê? Não, gente. Não acredito. Ah, não. Isso é brincadeira, né? Isso é coach de Chakarón? Isso é coach de Chakarón? O que é que é? Isso é um pictograma? Isso é de verdade? Não tem pictograma? Espera aí. O que é aquilo embaixo? Gente, como assim? O que é isso? Gente, o que é aquilo embaixo? É um cachorro? Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Não tô acreditando. Isso é verão oficial. Eu vou até olhar se era oficial mesmo. Meu Deus. Só que é várias músicas. Ah, menos mal. Eu sei que isso é a música inteira. Só fazendo a coreografia de Levitain. De... Meu Deus. O pictograma virou um dançarino. Como assim, gente? Não tô acreditando. E essa música é muito boa. Mas, gente. Como assim? Eles tiraram o pictograma e botaram o pictograma no lugar. Meu Deus. Não acredito. Meu Deus. Você viu isso, gente? Não. Não é um mashup. É só uma coreografia. É como se fosse, né? Só que é os pictogramas que tomaram conta do jogo. Não. E eu achei como assim, gente? Essa montagem. O que é isso aqui? Levitei com o negócio em cima. Não. Não acredito. Ficou muito engraçado. Mas, meu Deus. Eu não acredito que isso é verdade. Eles chegaram a esse ponto. Isso vai estar no jogo de verdade, gente? Meu Deus. O pictograma pegou a roupa da coach. Eu pensei que era o Chakaroma. Porque é azul, né? Mas é só a cor do pictograma mesmo. Do nada, botando símbolos ali embaixo. Nada a ver no lugar do pictograma. E será que vai ser sem pictograma mesmo no jogo? Tipo, botando esses outros bichos. Nada a ver embaixo. Só pra trollar. Aqui tem um gato com uma garrafa de vinho, gente. O que é aquilo ali embaixo, gente? Não acredito. Não acredito. Meu Deus. E o 24-Carrot Magic. Meu Deus, gente. Ficou muito bom. Mas a carne... Gente, tem carne ali embaixo no lugar do pictograma. Que é um boneco com cara debochada. E um lápis. Meu Deus, gente. Isso vai ser muito engraçado ver no jogo de verdade. Ai, ai. Não, foi muito criativo. Mas muito estranho também. Olha aí. Tem Moody. Tem God of the Woman. Ai, ai. Muito loucura. É, porque, tipo, é referência aos bugs do jogo. Pois é. Não, acredito. Será que tem mais uma? Deixa eu ver. Não, essa foi a última. Tô chocado. Tô chocado. Tô chocado. Não esperava. É, já foram seis. Nossa, eu nem vi que passou seis. Foi Disco Infernal. Therefore I Am. Bring It to Life. Dária Mighty. Woman. E Walking in the Sunshine. Meu Deus, gente. Então, galera. Esse aqui foi o React. Se inscreva no canal. Deixa o like se vocês curtirem. E não se esquece que semana que vem, 13 horas, na quarta-feira, tem mais o React, galera. Até mais. Até semana que vem.